Música Dalcides, me chamo Cristian, sou de São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. Estou me sentindo muito triste, como se eu não existisse. Não sei mais o que fazer, não consigo tirar essa tristeza do meu peito, me ajuda. O Cristian, você sabe que momento de tristeza faz parte da vida de todos nós. O que é que diferencia uns e outros? É que quando bate a tristeza, alguns se entregam. Outros dizem assim, essa tristeza veio, mas essa tristeza vai embora. Ela não vai fazer morada aqui não. Sabe, meu filho, deixa eu te dizer uma coisa assim, mas com amor mesmo, sabe? Todas as pessoas passam por provações. Todos passamos por momentos difíceis. Mesmo aquelas que a gente vê, e muitas vezes conhece só pelo Facebook, assim, a gente fala, nossa, tudo dá certo, olha lá. Viajou de novo, está feliz, está, festa, vestido novo. Só Deus e esta pessoa que você invejou, que você achou que tudo era perfeito. Só aqueles dois lá sabem. Deus e aquela pessoa. Do choro, nas madrugadas. Encostar a cabeça no travesseiro e falar, meu Deus, como é que vai ser o dia de amanhã? E agora? Sabe, sempre diante da dor, do sofrimento, a gente tem dois caminhos. Ou a gente fica amargo, e algumas pessoas que eu conheço são amargas. Falam das suas dores e a sensação que eu tenho é que elas cultivam essas dores, assim como se fosse uma joia, sabe? Contam as suas histórias tristes para todo mundo e em detalhes. E se lamentam. Em geral, essas pessoas encontram também outras pessoas que também se lamentam. Fazem até uma espécie de um concurso, sabe? Quem sofre mais? E aí a hora que vê, é mesmo, se passou por isso, mas isso não é nada. Você não sabe o que eu passei. Muitas vezes a dor e o sofrimento é tão semelhante. Mas, eu vou ser bem sincero com você, se algumas pessoas se tornaram amargas pela dor, pelo sofrimento, eu conheço gente que na dor e no sofrimento se tornou uma criatura ainda mais linda. Eu já vi gente prepotente, que aí veio assim, aquela curva na vida, né? Aquele choque, aquela queda. E naquele momento, esse alguém entendeu que não era nada mais que os outros. Sabe, por que eu não posso sentir tristeza de vez em quando? Faz parte. Eu não sou nada melhor que os outros para ser poupado de um sentimento como esse. Alguns dias serão de tristeza, outros dias serão de alegria. Uns dias serão de vitória, outros dias serão de derrota. Mas, isso acontecerá para você, acontecerá para mim, para todos nós. Mas, a grande questão não é essa, porque essa é a base comum de todos nós. A grande questão é, o que é que eu faço depois dessa dor, dessa queda, dessa derrota? Está nas suas mãos, fazer a escolha a cada dia. Quer se entregar? Sentar no chão? Chorar como uma criança mimada? Inconformado? As pessoas mais lindas que eu conheço, estou falando de coração, de alma, não são as pessoas que foram poupadas dos embates da vida, das dificuldades da vida. As pessoas mais lindas que eu conheço, mais humanas que eu conheço, e humanas nesse sentido lindo, assim, de ter humanidade, sabe? Solidariedade. São as pessoas que enfrentaram grandes batalhas, grandes lutas, mas ergueram a cabeça. Não se entregaram, tiveram a força de dizer, eu vou recomeçar, e eu vou recomeçar hoje. E houve um momento da decisão, de se levantar e dizer, eu não vou ficar aqui no chão, não. Não, mas não vou mesmo. Ao longo desses dois anos de programa, muitas delas me contaram suas histórias. E eu me emocionei com essas histórias. Muitas delas me falaram das suas lutas. E você que está me acompanhando agora em casa, será que eu não estou falando de você? Daqui a pouco a gente vai recordar alguns dos momentos emocionantes, alguns depoimentos que nos fizeram chorar aqui, ó. Lembra? Quantas e quantas vezes. Pensa agora assim, ó. Coloca a mão no coração um pouquinho. E diz assim, Esse coração sofrido, que já lutou tanto, e nem sempre teve o carinho, o amor, a compreensão, de quem mais esse coração esperava. Mas nada disso vai me deixar no chão. E eu recomeço. E recomeço hoje. Quando o peito for vazio e o abraço falta É hora do recomeço Recomece a amar Quando tudo for escuro e nada ilumina Quando tudo for escuro e nada ilumina Sempre que você quiser, meu anjo Maria da Glória Ferreira Da Alcides Eu me tornei Sócia agora Menos de um minuto Por causa do horário Às vezes Eu acabo dormindo, da Alcides Mas às vezes eu fico só Só eu E o meu gato Que bonitinho Que bonitinho Estou até vendo já Esse gatinho assim, né? Bem pertinho assim Lindinho Sempre sinto que esse programa é maravilhoso Parabéns a todos os envolvidos Que Deus e Nossa Senhora estejam com vocês Da Alcides Nem precisa ler esse meu comentário no ar Eu só queria que vocês soubessem Que o trabalho de vocês é lindo Ô meu anjo Maria da Glória Obrigado 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 Em nome de toda a minha equipe aqui Obrigado Zilda Da Alcides Eu gostaria de participar do sorteio O que é que eu devo fazer? Ô meu anjo Zilda Como é o sobrenome dela? Zilda Pacanhela De Lima Ô Zilda Seguinte meu anjo Pega esse telefone agora 0 operadora 11 42 00 80 80 Porque estão me falando o seguinte Que nós estamos indo já assim Para um momento Que já estamos ali Nos minutos finais Então o pessoal está lá em cima Trabalhando ainda? Ou já parou? Já fechou? Não, né? Estão ainda trabalhando? Estão atendendo, Natanzinho? Estão atendendo lá em cima? Está tudo funcionando lá? Está Então vamos ver Vamos ver se estão mesmo Bota um pouquinho do som aí do áudio Ok Está todo mundo trabalhando mesmo, hein? É verdade Vamos fazer o seguinte Deixa eu dar uma olhadinha Eu acho que nós estamos agora com quanto? 1.300 pessoas Eu acho que sim Você imagina o que significa Nesta madrugada Mais de 1.500 pessoas Estendendo as mãos e dizendo Vou ajudar essa molecada aí Olha, eles estão sendo sinceros São dois anos Pode olhar nos meus olhos, ó E se eu não estiver falando a verdade para você Eu não consigo dormir Não consigo dormir É assim que funciona Ó, eu volto para casa Coloco assim, sabe? Minha cabeça no travesseiro E fico sereno, tranquilo Porque eu disse a verdade para você Eu não quero nenhum real seu Mas para mim nada Nada Venho aqui nas madrugadas Braços abertos E eu venho aqui nas madrugadas Para te ajudar E eu venho aqui nas madrugadas Com muito amor E é o amor que me leva para frente Nessa missão Agora eu vou dizer para você Eu não consigo levar Esse negócio sozinho Eu preciso da sua ajuda Zero operadora 11 42,00, 80,80 Estão me falando que nós estamos chegando Quase a mil e... Quantas? Olha aí 1.546 pessoas E ficou vermelho Se ficou vermelho É sinal de que... Ah! 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 Meu Deus do céu, é hoje Eu acho que hoje nós vamos chegar A duas mil pessoas Chiquinho, vamos chegar a duas mil Hoje ou não? O Chiquinho está falando o seguinte, ó Que ele acha que nós vamos chegar A duas mil pessoas Porque nós estamos com 1.500 Uma hora de programa Vamos ligar? Duas mil pessoas? Pode ser? Duas mil pessoas Atenção, gente, ó Vamos para as duas mil Gente, pera um pouquinho Pera um pouquinho Pera um pouquinho Tive uma ideia aqui, ó Pera aí, pera aí Quanto nós estamos completando? Dois anos, não é? Não seria bonito Se a gente atingisse Pela primeira vez Na história desse programa Duas mil ligações Dois anos de programa Duas mil ligações Seria, acho que assim Uma explosão de alegria De felicidade muito grande aqui Por quê? Porque você imagina o que significa Nesta madrugada Depois de dois anos Pessoas chegando Se tornando bem feitoras Hoje Nós vamos chegar a duas mil Deixa eu dar uma olhadinha Como é que nós estamos lá Vai, 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 vai Mil quinhentas e setenta e quatro Nós vamos chegar Vamos chegar Ficou vermelho, ó lá Se tá vermelho É sinal de que o nosso sistema Tá dizendo assim Não tô dando conta É muita gente É muita gente E eu tô muito feliz Que seja mesmo muita gente Estendendo as mãos Chegando com a gente Ó Só que eu vou também te pedir uma coisa Se você nesse momento Não pode ajudar Se diz assim Dalsides Eu tô com dívidas Meu anjo Não é pra ajudar Atenção Não é pra ajudar Não é pra ajudar Por quê? Porque Não pode jamais ser Assim algo que vai Vai te pressionar Meu anjo Primeiro Você vai resolver Sua questão Daqui a alguns meses Você vai se tornar Bem feitor Bem feitora Mas não agora Agora você vai cuidar Dessas urgências Mas e a graça de Deus Filha Você acha que Deus Vai ficar preocupado Se por acaso Você ajudou ou não Claro que não Deus vai continuar Derramando bênçãos Graças Pra quem ajuda Quem não ajuda Não tem problema Meu anjo Por quê? Porque nesta madrugada A gente tá rezando Pra todo mundo Nessa madrugada A gente tá pedindo Pra todo mundo Pra quem pode Pra quem não pode Todos 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 Estão assim E Deus nem sabe ao certo Quem é que pode Quem é que não pode Ele não se importa com isso Por que eu estou dizendo isso? Porque agora Tem gente generosa Estendendo as mãos E dizendo assim Eu posso E eu vou ajudar também Por alguém que não pode Lembra quando Nas noites aqui Várias e várias vezes Isso aconteceu Alguém manda um recado Lembra aquele dia Que uma pessoa Fala assim Eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer Assim Eu vou fazer uma Uma ajuda Pra 15 pessoas Lembra? A gente pegou 15 livrinhos pequenininhos E a gente E a gente disse assim Vamos levar Pra aquelas pessoas Vamos enviar pra aquelas pessoas Que gostariam de ser Benfeitoras e benfeitoras Mas não estão podendo Então eu queria que você Nunca Nunca pensasse Que Ai Eu preciso ser Benfeitor Porque Porque nada A graça de Deus Vai chegar na sua casa Independentemente de você Ajudar ou não Mas eu quero Assim Se você quer ajudar A gente a evangelizar Você diz assim O Dalsir É verdade A Rede Vida Chega na casa Daquela senhorinha Que está sozinha Na madrugada E ela fica tão feliz Nossa Esses dias Eu me encontrei aqui Na Rede Vida Com um casal Que veio de Brasília Humilde Simples Mas Gente Um coração Tão lindo Fizeram uma festa Já vieram assim De braços abertos Ô Dalsir Dá um abraço Dá um abraço Dá um abraço Gente As emoções Que eu vivo aqui Todos os dias Graças a você Que me ajuda Nesse trabalho Nós estamos indo Para mil e seiscentas pessoas Muito obrigado Tá Peraí Peraí Mostra antes Mostra antes Mostra antes Mil e seiscentas Parece que eu vi um seis lá Mil seiscentas e cinquenta e sete pessoas É isso mesmo Então nós já estamos indo Para mil e setecentas Mil e setecentas pessoas Deixa eu olhar aquele recado Deixa eu olhar aquele recado Bom dia Dalsir Eu sou o Paulo Júnior Te acompanho Há literalmente Dois anos Opa E esse projeto Me fortalece muito Há dois anos atrás Me lembro que estava precisando De uma palavra amiga E coloquei na rede vida E veio O conta comigo E ainda continuo Sempre batalhando na vida Estudando com Estudando com problemas Ou não Mas enfrentando Então eu queria pedir Reza comigo Dalsir Na intenção de saúde Para todos nós Paulo Júnior Nós vamos rezar Hoje Graças a esse programa Esse meu bom amigo aí Paulo Júnior Ele está sendo ajudado É para isso que existe Esse programa Para ajudar Paulo Júnior Para ajudar Tereza Para ajudar Francisco Para ajudar Carmen Para ajudar Quem? Você Ana É isso Tem mais mensagem Pode botar aí Ô Natanzinho Vai lá Vai lá Ai Natanzinho Vamos aperta O negócio aí Ó Dalsir Eu me chamo Vanessa Vanessa Natalia Eu acompanho você Toda madrugada No Conta Comigo Parabéns pelo programa Vai ter muito pela frente Esse programa é abençoado Por Deus E por Maria Vocês fazem Um bem para todos nós Que linda Meu Deus do céu Ô vontade De dar um abraço Viu Ó Vanessa Deixa eu dar um abraço Em você Pode Então ó Obrigado Viu Você sabe que A gente faz as coisas Assim né Com generosidade Com amor Mas é tão gostoso Sentir o amor Correspondido Não é Esse abraço aqui ó Esse abraço aqui assim ó Com muito carinho Tá Você sabe que hoje Nós estamos comemorando Dois anos de Conta Comigo né E comemorar dois anos De Conta Comigo Nessas datas né É Como por exemplo No nosso aniversário Na virada do ano A gente sempre pensa Numa palavra chamada Tempo O tempo está passando E está passando Para todos nós E se há uma coisa Que a gente não consegue Colocar assim O pé no freio É no tempo A gente vai envelhecendo Isso é natural Pensamos que Para alguns Ainda há muito tempo De vida Para outros Nem tanto Mas ó Quem somos nós Para ficar achando Ah que lá Acho que vai viver Bastante aquele outro Não sei não Eu já vi a vida Dar tanta volta Minha gente Tanta volta Independentemente do tempo Que passou Ou que ainda Nos resta O importante É que você aproveite O seu dia Está só começando Um sábado Não está Vamos viver De uma forma Bonita Esse sábado Você que está Lá Eu já ia brigar Não briga não Escolha As suas brigas Brigue só Por uma causa Que você diz Isso vale a pena Coisinha boba Ah não Porque eu quero ter razão Isso aí Eu tenho razão Está ótimo Você tem razão Entra lá no seu quarto Fala assim Eu tenho razão Pronto Olha no espelho Fala para você mesmo Para De se desgastar Por bobagens A gente briga Por muita coisa Que não vale a pena A gente briga Por muitas bobagens Isso vale para todo mundo Relacionamento Homem, mulher Marido, esposa Educação dos filhos Você aí que fica Gritando com o seu filho Qualquer bobagem Não, lavou a mão Não, lavou a mão Não, lavou a mão Antes da refeição Calma Filha Calma Menos Se ele roubou Alguma coisa Opa Se você já está Desesperada Batendo a porta Fazendo um escândalo Porque ele não lavou a mão Antes da refeição O que você vai fazer Se por acaso Acontecer alguma coisa Mais grave Dá proporção Às coisas Nem tudo Merece a mesma ira Sabe Tem um poema bonito De Roberto Pompeu Roberto Pompeu De Toledo Que diz assim Quem teve a ideia De cortar o tempo Em fatias E aí então Começaram a chamar Esse negócio De ano Foi Um indivíduo Genial Sabe Industrializou A esperança Fazendo-a funcionar No limite Da exaustão Doze meses Dão pra qualquer Ser humano Um cansaço Sabe E muitas vezes Até Aquela vontade De entregar os pontos Mas aí Entra um negócio Mágico Né Chamado Renovação E tudo começa Outra vez Com outro número É como se tudo Fosse zerado E aquela vontade De acreditar Que daqui pra frente Daqui pra frente Tudo vai ser Diferente Você sabe Que a gente Tá Rumando Já pra Última parte Do nosso Ano de 2000 e 2000 e Quanto? 2018 Tantos propósitos Que eu tomei lá Sabe No mês de janeiro Alguns deles Eu fui desistindo Mas será que eu desisti De alguma coisa Essencial? Posso te convidar Agora? Olha um pouquinho O que é que vale a pena? O que realmente é importante? Cinco anos atrás Algumas coisas me tiravam Assim O sono Sabe? Eu hoje olho Pra essas coisas E eu digo A vida foi se ajeitando Não merecia Todas aquelas noites Mal dormidas Mas eu não estou Interessado em falar Apenas De cinco anos atrás Eu estou falando Pra você Madrugada de hoje Será que esse problema Que você está falando Está insistindo Está contando Pra todo mundo Ele é tão grave Assim Ele é tão importante Assim Não dê o mesmo valor Pra tudo Porque uma das razões Do estresse É essa Tudo fica Tomando uma proporção Gigantesca Calma Calma Ame mais Perdoe mais Leve a vida De um jeito Mais simples Você merece Quando precisa Saber a verdade Passado não volta Futuro não temos E hoje não acabou Por isso Ame mais Ame mais Ame mais Pois não sabemos Quanto tempo temos Pra respirar Ame mais Ouça mais Ouça mais Faria a pena Lembrar Que a vida É curta Demais Estou lendo Aqui no meu computador Mil setecentas e cinquenta e oito pessoas Nós vamos chegar a duas mil pessoas Vamos ou não vamos, Kátia? Vamos? E a Rose? Cadê a Rose que falou que vinha ajudar nós? Não veio, né? Parece que não está aí Você Ah, eu vou ajudar Falou o dia inteiro Ela veio? Ela está aí? Ô, meu Deus do céu, a Rose Tudo certo? Vamos chegar a duas mil pessoas ou não? Com certeza Com certeza Estão animadas, né? Então vamos lá Vamos lá Vamos chegar Mil setecentos e sessenta pessoas Ô, gente, espera um pouquinho A gente vai conhecer agora a história da Eliana Olha só O que é uma pessoa que diz assim Ó, eu comecei a fazer essa história aí Dessa novena Maria passa na frente Sabe por que, gente? A expressão Novena Maria passa na frente Significa assim Nossa Senhora Ela abre caminhos Essa é a intenção da nossa novena Agora Você vai acompanhar Uma história De fé E ao mesmo tempo Uma história que Vai tocar a alma E vai tocar o coração Vai lá Quarenta Me chamo Eliana E quero testemunhar uma das graças recebidas através da novena Maria passa na frente Eu sempre enviei um pedido feito pela minha mãezinha Ela desejava orações pela cura e libertação do alcoolismo para o meu irmão Osmar Ele só chegava carregado, caía e se arrastava até sua cama Depois de 30 anos no alcoolismo Ele parou de beber A tranquilidade que essa benção trouxe à vida da minha mãezinha é maravilhosa Nossa Senhora Obrigada por mais esta graça alcançada através da novena Um grande abraço Interessante, ó Eu tava pensando assim Como eu queria que fosse aquela música que fala da mãe, né E tava lá Direitinho a música Ó, a gente já tá assim entendendo aqui de pensar, hein Falando em pensar Falando em música Essa, essa Mari que escreveu pra nós Não é a Mari Beolk, Beolchi Não é a cantora que nós gostamos, que nós admiramos Ei, tem uma voz fantástica, hein Tá acompanhando nós Da Alcides e toda a equipe em produção do Conta Parabéns pelos dois anos Dois anos que vocês fazem a diferença na vida das pessoas E digo isso também por experiência própria Que linda Nossa, ela tá fazendo um trabalho lindíssimo Tem ido em todas as emissoras de TV esses dias Eu vi no SBT Depois vi na Globo Depois vi na Cultura Depois Eu tô muito feliz contigo, viu Mari Deus te abençoe também, filha Deus te abençoe Sua missão é grande Vem aqui no nosso programa Vem cantar de novo Foi tão bom Foi tão bonito aquele dia Eu vou falar com a Maria das Graças Mas antes, só queria te lembrar o seguinte Pra gente chegar às duas mil Porque seria bacana, não seria? Pensou no dia que a gente tá comemorando dois anos de programa Duas mil pessoas Não seria simbólico isso? Se a gente tiver um número dois mil Que nunca chegamos Seria a primeira vez na história desse programa Nos dois anos Duas mil Comemoração É isso Então, ó Tá a Kátia dizendo que ela também tá aqui, ó Torcendo Agora vamos fazer o seguinte Tá vendo esse texto aqui, ó Lindo Você quer esse texto de presente pra você? Então faz o seguinte, ó Ô Natanzinho Você viu que estourou uma caneta na minha mão? Por isso, ó Cada vez que eu mostro o dedo Ô Natanzinho diz assim Seu dedo tá suio Eu sei Estourou a caneta Não tem como tirar Ô Natanzinho Ele parece velho, né? Aquele velho chato, meu Deus do céu Tem tanto velho bonito, não tem? Assim, é gostoso ficar ao lado de bom humor Tem velho que também é chato Aí você que tá em casa falando Delcides Mas Tem também gente nova que é chato E é verdade Tem jovem que é chato É verdade Sabe o que eu acho que acontece? A gente só vai intensificando mais as coisas Por isso que a gente fala Aquele velhinho lá é muito implicante Não Ele já era implicante quando ele era adolescente Jovem Só vai intensificando, talvez Gente As pessoas que eu conheço, assim Que já tem uma certa idade Ou elas são de bem com a vida E me ensinam tanto Ou algumas são, assim, meio frustradas, sabe? Mas aí eu começo a pensar, assim Mas os adultos que eu conheço Alguns são de bem com a vida Outros são meio frustrados Os jovens que eu conheço Alguns que falam, assim, de um jeito Sabe? Nossa, parece que tá dando desencantado Com a vida e com o mundo Então, ó Esse texto aqui Vai ser pra alguém que não tá desencantado Nem com a vida, nem com o mundo Mas tá precisando de um sinal de carinho Então eu vou pedir o seguinte Você quer esse texto de presente? Liga pra nós Vamos fazer chegar a duas mil ligações Pra gente marcar os dois anos? Vai ser um marco histórico Nunca acontecido Quanto nós estamos agora? Mil oitocentos e treze? E se eu falar Mas então não vai dar também pra eu Ei, eu prometi que eu vou ler Eu vou ler sim Vou ler sim Estão me dizendo aqui O que que é? Não Claro que nós vamos O que que foi? Claro que nós vamos Eu vou ler sim todos os nomes Ah, Dalsinho, mas então Muitas folhas agora Não importa Eu não dei minha palavra Eu vou ler todos os nomes Daqui a pouco vão chegar As folhas Não vai tá mais em branco Aqui vai tá cheio de nome Eu vou ler nome por nome Se você me ajudar a chegar A duas mil pessoas Se você me ajudar A empurrar esse ponteirinho aí, ó Pra gente chegar mais próximo possível Do 100% Estamos em 84% Tá difícil, né, Natanzinho? Meu Deus do céu Natanzinho, vamos empurrar Vamos empurrar esse ponteirinho aí Ei, e também tem o seguinte, hein 16% não é essa proporção Que você tá colocando aí não, meu filho Ó, você tá muito pessimista 16% é muito menos que isso aí É Ó, Natanzinho vai mudar E vai encher a gente de esperança aqui, ó 84% Uma folha Com todos os nomes daqueles Que estão entrando agora Em contato com a gente Estamos falando de mais de 1.800, ok? E 50 pessoas Estamos quase lá 1.828 Estamos chegando 1.828 Mais um pouco nós vamos chegar Ó, vamos fazer o seguinte Você que tá em casa Você já imaginou se você daqui a pouco Mais alguns minutos Vamos fazer assim Eu vou dar mais 1 hora e 23 minutos Quantos minutos, ô Katia? Quantos minutos nós vamos dar? Quantos minutos? Mais uns 10 minutos no máximo Então agora, 1h23 da manhã Vamos até 1h33? Pode ser? Beleza Então Katia tá dizendo que nós vamos até 1h33 3 minutos Ou seja, meu Brasil Se você quiser ter uma oportunidade De ganhar nesta madrugada O terço Se você quiser ter a oportunidade De ganhar essa imagem linda aqui, ó Olha que linda essa imagem Que é? Essa imagem aqui de presente Agora nós vamos dar mais 9 minutos pra você Mais 9 minutos Você quer essa imagem aqui da Sagrada Família, ó? Sabe quanto nós vamos dar de... Mais 9 minutos, ó? 8 minutos e meio Você só tem mais 8 minutos e meio Inclusive mais 8 minutos e meio Pra ter a sua última oportunidade Concorrendo a duas viagens Duas viagens Com tudo pago Pelo nosso projeto Juntos pela Vida Você já imaginou o que isso significa? Você vai conhecer 3 países da Europa É, mas Dalcides Eu ajudo com 30 reais, meu filho Não importa Você já imaginou que os seus 30 reais Vão levar você pra conhecer 3 países da Europa É a sua oportunidade É agora Ah, eu já sou bem feitor Mas, ó Eu não ajudei nesse mês Precisa ajudar nesse mês Rápido, vai Pega esse telefone 0, operadora 11 42 00 80 80 Deixa eu dar uma olhadinha Ok? Giliard O Giliard Encontra Ó, Giliard Olha, Giliard é um compositor de coração lindo, né? Faz canções lindíssimas Giliard Tem uma história, gente Que a gente respeita demais Demais, demais, demais Natanzinho Já Já procura agora aí, ó Música do Giliard Já procura aí Youtube Já Eu quero colocar daqui a pouco Daqui a pouco Sabe por quê? O Giliard tá acompanhando a gente ao vivo E tá Tem uma família linda Linda Tá nos acompanhando agora Daqui a pouco eu quero música do Giliard Porque o Brasil inteiro vai saber Giliard Tá nos acompanhando agora Aí você fala assim Ah, só fala do Giliard Porque não fala de mim Então faz o seguinte Se você se tornar bem feitor da rede de vida Tá aqui, ó Eu vou falar de você Eu vou falar o seu nome Dois anos de programa Eu quero que você ligue Porque Agora nós estamos o quê? Uma hora e vinte e seis minutos Vinte e sete Vinte e oito Vinte e nove Trinta Trinta e um Trinta e dois Trinta e três Sete minutos Você tem sete minutos Eu acho que em sete minutos Será que nós vamos chegar aos dois mil? Eu acho que não vai dar não Quanto nós estamos agora? Mil novecentos o quê? É isso mesmo? Mil novecentos e trinta e sete É isso? Ah, agora, ó Pera um pouquinho Agora não Eu vou ficar, ó Mas vou ficar muito frustrado Se a gente não chegar a dois mil Nós estamos na beiradinha Na beiradinha Dá uma olhadinha ali, ó Mas peraí Tô vendo direito? Mil novecentos e sessenta e seis Mil novecentos e sessenta e seis ligações É o Brasil inteiro Olha lá O telefone não para É todo mundo falando, ó Não tem ninguém ali dormindo Está vendo, ó É o nosso departamento de acolhida Trabalhando agora Pra que você tenha a sua última oportunidade Nós estamos agora com uma hora e vinte e sete minutos e vinte e seis segundos É isso? É isso Então eu quero dizer pra você o seguinte Você só tem mais alguns minutos Enquanto isso Eu vou falar com Maria das Graças Maria das Graças Maria das Graças é de Minas Gerais Sessenta e dois anos E ela vai contar um pouquinho das coisas que ela está vivendo Maria das Graças Seja muito bem-vinda, meu anjo Nesse programa que nós comemoramos dois anos Sinta meu abraço, meu carinho Tudo bem com você, Maria das Graças? Alô? Alô? Maria das Graças Alô? Deixa eu dar um abraço em você, meu anjo Vou dar esse abraço, ó Com todo o amor, todo o carinho Alô? Alô, meu anjo Tô te ouvindo Já tô dando um abraço em você Me fala agora O que você quer contar pra mim, meu anjo? Pode falar Ai, meu Pode falar, Bem O meu testemunho Qual é? O meu testemunho, Daltides É que ano passado Tá Em junho O meu filho foi preso Dia seis De junho Aí quando foi dia doze A minha mãe faleceu Aí foi uma tristeza muito grande Como se eu tivesse caído quase no fundo do poço Mas como tem a novena de Nossa Senhora Passa na frente Aí eu fui seguindo Só que eu não tinha conhecido ainda O programa De Nossa Conta Comigo à noite Sim Aí um amigo meu Falou Sobre o programa E falou sobre o zap Aí que eu fiquei Todas as noites de joelho Mas pra mim Eu tinha morrido também E foi muito Sufocada Aí quando foi esse ano Esse ano Em outubro Não, em outubro não É dezembro Aí você leu uma mensagem Olha Uma mãe Que tá passando sufoco Com o filho Aí você colocou Três papelzinhos Na caixinha Branquinha Que tem aí Pra gente escolher os números É isso mesmo E o número que eu escolhi No meu pensamento em casa Como você pede Aí falou Você falou assim Ó mãe A graça que você está pedindo Amanhã você vai ser Vai receber ela E foi a graça Que o meu filho Foi solto Porque não tinha mais condições Mais recursos De tantos papéis De tanto pagar advogado Porque eles queriam Pôr uma emboscada No meu filho Eu sei que ele errou Mas ele pagou E agora Graças a Deus Nós estamos todos juntos E como é que ele está agora Essa é a minha graça Tem várias outras graças Pra contar Mas vai demorar muito Outro dia eu torno ligado Me diga uma coisa Como é que está o filho Como é que está o seu filho agora Meu filho está ótimo Voltou pro serviço Da prefeitura Meu filho está bem Voltou já a trabalhar Cuidando da família dele Já deu tudo certo E nós estamos vivendo Uma família Feliz Porque todos os dias Eu dogo meu joelho Maria passa na frente Você é uma mulher De muita fé E você pediu Pelo seu filho Quantas são as mães Que nessa madrugada Estão pedindo Pelo seus filhos E a alegria Que você teve Você está compartilhando Agora com a gente Eu gostaria De te perguntar Uma coisa Você lembra Que número Que você pensou Naquele dia Um, dois ou três Alô Você está me ouvindo Meu anjo Tá Maria das Graças Foi o número três Número três Posso ver aqui então Estou Estou Eu pedi o número três Tá bom Então ó Passados Uns meses Eu vou pegar o envelope Número três Vamos ver o que tem aqui Porque a hora que você falou Eu pensei assim Se aquele dia tocou O coração Da Maria Maria das Graças Hoje vai tocar Um outro coração Mas é bonito isso né Deus vai utilizando Assim de um De outro Tá se utilizando Hoje da Maria Pra dizer assim Olha que lindo isso Salmo 103 Para de se condenar Pelos erros Do seu passado Deus não trata você Segundo os seus Pecados Segundo os seus erros Ele não dá recompensa Segundo as nossas faltas Deus é misericordioso Aprenda isso A misericórdia de Deus E a bondade de Deus Estão acima de tudo Por isso Diga simplesmente E aqui vem a frase Que eu vou pedir pra você dizer E essa frase Que eu vou pedir pra você dizer Você vai dizer com alma Tá? Com amor Mas eu queria que você Nesse momento Parasse tudo o que você está fazendo Vou repetir pra você Pera um pouquinho Não importa o erro Do seu passado Deus não trata você Segundo os seus pecados Deixa um minutinho De silêncio agora Para a música Para a música Ó Vou repetir pra você Para tudo agora Não importa o erro Do seu passado Deus Não trata você Segundo os seus pecados Ele não dá recompensa Segundo as suas faltas A misericórdia do Senhor E a sua bondade Estão acima de todo pecado Por isso Diga simplesmente A Deus Assim ó Diga a Deus agora Assim A minha alma Pertence Ao Senhor Ele tudo pode Ele tudo sabe Estenda a sua mão agora Na direção da minha E diga assim A minha vida Pertence A esse Deus Que me trata Com misericórdia E com amor E que não olha mais Pro meu passado Não olha mais Pro meu pecado Não olha mais Pros meus erros Esse Deus Crê Confia Esse Deus Espera Espera Em mim Mesmo quando a vida Acredita Que eu posso Você entendeu Que essa mensagem É pra você Que estava aí se condenando Pelas coisas que já fez de errado Olha pra frente minha filha Espera no Senhor Confia nele Dá uma guinada nessa vida Chega de desânimo Olha pra frente filha Olha pra frente Recomeça Tá com essa vontade ó De abandonar tudo Espera no Senhor Há um Deus Que te ama Ele tudo pode Transformar Seu amor te sustentará Espera nele E ele tudo fará Tudo fará Ah 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 Eu prometi, não prometi que eu ia ler nome por nome? Eu vou fazer exatamente isso. E depois de ler esses nomes, eu vou fazer a novena Maria Passa na Frente. Rose já está me trazendo aqui os nomes. Obrigado, Rose. Eu queria que você soubesse, Luísa Alves Pereira, que essa é uma madrugada e dizer assim para você, que bom que você veio fazer parte dessa nossa família. Muito obrigado, meu anjo. Muito obrigado. Ana Lúcia Moura da Silva, Sandra Maria Louza, Souza Saldanha, Sandra Maria Souza, Marisa Rodrigues, Sandri, Zilda Regina de Aguiar Teixeira, Neto, Rebeca Reis Veiga, Maria do Carmo Trindade Pereira, Simone Soares da Silva Paz, Livonete Aparecida da Silva Assis, Enedir Terezinha de Carvalho, Aurora Pereira, Aurora Pereira, Zampieri, Janaína da Silva Branco, Cleonice Carvalho, Ávila Rodrigues, Conceição Silva de Souza, Rosa Martins, Fonseca dos Santos, Jaime Ramos Clemente. Kátia, deposita esses nomes para mim, por favor, na nossa caixinha de oração. Eu quero que o Brasil todo, nesse momento, saiba que essas são as pessoas que vieram em nosso socorro nesta madrugada, nos últimos momentos. E eu quero que você continue rezando comigo. André Augusto Costa Feijó, Maria Regina Sanga dos Santos, Rosimeire Correia, Marli dos Reis, Alexandre César, Mendes Viana, Antônio Carlos Riguete, Ângela Maria Gonçalves Rocha Tosi, Maria das Graças Dias, Cristiane Ramos, Graziele Delave, Maria Dalva Batista, Neide Francisco de Oliveira, Maria de Lourdes Lopes Barussi, Joanira Aparecida Camargo, Marisa Herreira Reguini, Zélia Ábido Aziz Cardoso, Caeline Castelo Branco, Teixeira Azevedo. Todos esses nomes sendo colocados agora na nossa caixinha de oração. A Laurena Klein Jordano, Vitória Caroline da Fonseca Batista, Irma Salete Ramos, Maria Neide da Silva, Edna Barreiros Mustafa de Brito, Ione Cleonice Han, Maria Dulce Barbosa Frois, Ângela Maria Figueiredo dos Santos, Alvanir Patrick de Souza, Olivia Hoffman Gonzaga, Neide Rodrigues Torres, Rodinei Tadeu, Burburena, Marli Uzifati Vicentini, Patrícia Bruno Mota, Letícia Raquel Gomes Cruz, Maria do Carmo da Silva, Ciro Henrique Machado, Jaskoski, todos esses nomes sendo colocados agora na nossa caixinha de oração. A Carmen Lúcia Vieira de Oliveira Pinto, Cleonice Carvalho Ávila Rodrigues, Maria Carolina Carli Longo dos Santos Melo, Eliana César Carvalho Fernandes, Leônidas Freitas Rodrigues, Dalva Maria Coelho, Maria Julieta Carli Longo Santos Melo, Maria Edna Torres, Josiane Vieira Donnelli, Mariluz Heitor de Oliveira, Valdeci Donnelli, Isaura Negrelli, Malanga, Irani Alves Soares Bernardo, Domingos Hugo Citi, Maria Júlia de Almeida Ferraz, E a nossa última lista sendo colocada também nessa caixinha de oração, A Elza Vieira Eburnio, Cirlei Aparecida de Iurk, Renata Couto do Amaral, Francisca Irani Ferreira da Costa Santos, Inácia Laurentina Lopes Bilharvas, Clessi Maria Fux, Ivete Franca Frizo, Lúcia Ladeira de Souza, Esses são os nomes daqueles que nessa madrugada conseguiram entrar em contato com a gente, Eu digo para você, Nós temos a partir deste momento, Todos os pedidos que estão chegando de oração, Sendo colocados no coração de Nossa Senhora, Nós vamos agora rezar juntos, E você vai rezar comigo, Maria passa na frente, Vai abrindo estradas mãe, Portas, Casas, Corações, A mãe indo à frente, E os filhos protegidos, Seguem os seus passos, Ela leva todos os filhos sob a sua proteção, Passa na frente mãe, Resolve aquilo que somos incapazes de resolver, Cuida de tudo, De tudo aquilo que não está ao nosso alcance, Tu tens poder para isso, Vai acalmando, Serenando, Acabando com todo o ódio, Todo o rancor, Toda a mágoa, Do coração que agora reza, Pede, Crê, Que toda a tristeza se afaste, Que toda a tentação se afaste, Maria passa na frente, Cuida de todos os detalhes, Protege, Tu és mãe, Vai abrindo o coração, Coração de quem agora, Pede, Clama, Chora, Se sente sozinho, Sozinha, Por todos os familiares, Dos nossos benfeitores, Conduz cada um mãe, Vai levando, Ajudando, Curando, Os filhos que precisam, Precisam de Ti, Ninguém vai ficar decepcionado, Nessa madrugada, Ninguém, Só Tu, Com o poder do Teu Filho, Pode resolver as coisas, Difíceis, Impossíveis, Maria, Passa na frente, Da minha casa, Da minha vida, Do meu trabalho, Passa na frente, Mãe, Passa na frente, Dos meus relacionamentos, Da minha fé, Passa na frente, Mãe, Passa na frente, Mãe, Dos meus impossíveis, Da minha saúde, Da minha vida, Do meu trabalho, Ave Maria, Cheia de graça, O Senhor é convosco, Bendita sois vós, Entre as mulheres, E bendito é o fruto, Do vosso ventre, Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, Pecadores, Agora e na hora, De nossa morte, Amém, Fabiola, Você acabou de escrever, Para a gente, Né? A gente está rezando, Por você, Marcela Brandão, Isaías Mariano, Você está acompanhando a gente, Eu sei, Acabo de saber, Roberto, Geisiane Xavier, Dar o sítio, Você não falou o meu nome, Eu posso não saber, Seu nome, Aquela que é mãe, Que é carinhosa, Ela sabe, Não só os nomes, Mas, Ela sabe também, Das suas dores, Das suas alegrias, Das suas expectativas, Você vai sentir uma paz, Agora muito grande, Mas muito grande, Pode confiar, Mãe, Me dá teu colo, Mãe, Mulher que adoro, Mãe, Se existo, Devo a ti, Meu respirar, Mãe, Tão puro amor de mãe, Que às vezes não me vem, Palavras pra expressar, Mãe, Mãe, Pra ti, Conjugo o verbo amar, Mãe, 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 Nós estamos indo agora, Para a última parte do nosso programa, Você pode imaginar, O quanto a gente quer assim, Que esse seja o momento, Que esse seja o momento iluminado, Sabe? Porque, A pessoa que receber esses presentes, E agora nós vamos começar, Com cada um deles, Primeiro deles, Esse terço aqui, Que já não será mais meu, Rezei com ele o programa todo, Mas, Nesse momento não será mais meu, Eu quero que, Alguém, Muito especial, Receba esse presente, Vem a Rose, Rose fica com receio, Será que eu entro? Não, Venha, Jamais vou ficar bravo, Jamais, Aqui ó, Vamos escolher, Esse terço então, Esse terço é pra você ó, Que, Nesse momento, Diz assim, Eu vou assumir esse compromisso, Com a rede de vida, Eu não prometi, Que eu ia dar esse terço, Pra alguém que se tornasse, Benfeitor, Hoje, Ruti Maria Rodrigues Serrão, Ruti, Você se tornou benfeitora, E eu quero que você saiba que, Ó, Esse terço aqui, É seu meu anjo, Tá bom? Agora, Nós vamos pro, Segundo momento, Porque eu já tô, Na curiosidade, Se a gente chegou ou não, A duas mil pessoas, Eu tô desconfiado, Que nós estamos beirando, As duas mil pessoas, Eu só vou conferir, Vai lá, 2278, Eu nunca pronunciei, Esse número de ligações aqui, Posso falar? 2.278 ligações, Pela primeira vez, Na história desse programa, Quando nós começamos esse programa, Lembram? A gente recebia, 60 ligações, 100 ligações, A gente fazia uma festa, Passados dois anos, Não são mais nem 60, Nem 100 ligações, Mas passados dois anos, A gente recebe esse presente, Dá uma olhadinha, Veja aí, 2.286, Vamos para o segundo presente, Essa imagem linda, De Nossa Senhora, Tô até com dó, Sabe, De saber que, Segunda-feira, Ela vai estar aqui, Ou não vai? Já tem a outra? Já? Ai que beleza, Meu Deus do céu, Vem aqui Kátia, Escolha, Um nome, Vamos, Vamos, Vamos vir para cá, Na frente aqui, Kátia, Vai, Mistura bem meu anjo, Vai lá, Que agora, Vai, Ele gira também, É isso? Espera aí, Então, Vamos fazer, Ah meu Deus do céu, Olha aí, Está vendo? Olha, Ele gira, Agora atenção, 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 Do que nós estamos falando? Desta imagem linda, De Nossa Senhora, Que até agora, Faz parte do nosso estúdio, E já não fará mais, Parte do nosso estúdio, Porque nós vamos trazer, Uma outra, Mas essa que esteve com a gente, Quem é que vai ganhar? Vamos ver, Porque eu já vou trazer até aqui, Próximo da minha mesa, Já vou deixar aqui, E o nome dessa pessoa vai ficar, Vamos lá, Quem é? Fátima Frota da Costa, Fátima, Está aqui, Fátima Frota da Costa, Vamos para a próxima, Quem vem agora? Emilene, Vem cá, Emilene agora vai fazer a escolha, Esta imagem linda, Que eu pensava, Que seria sempre do nosso programa, Nossa família volta para ela, Isso não, Boa, Boa, Vamos lá, Quem será que vai ganhar? Vai, Vai, Ai, 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 Vai, Vamos ver, Ó, Essa imagem, Aqui, Pode ser essa aqui, Ana Isabel Ferreira Ferrari, Ana, Você foi escolhida, Para essa imagem linda, Ó, Da Sagrada Família, Que lindo, Que lindo, E agora nós vamos fazer o seguinte, Está tudo preparado, Para o grande sorteio, Nós temos, Nós temos duas viagens internacionais, É isso? Então vamos fazer o seguinte, Então vamos fazer o seguinte, Você vai acompanhar agora, Um VT que a gente preparou, Um clipe, Mostrando um pouquinho do que aconteceu, Ao longo desses dois anos, Prepara a alma e o coração, Porque ao voltar, Nós vamos dar de presente, Duas viagens, Com tudo pago, Para, Três países, Itália, Portugal, E França, VT, E logo em seguida, O sorteio, Que, Vai ser histórico, Nunca aconteceu na Rede Vida, Nessa proporção, Algo que vai assim, Para ser, Para a gente contar, Para o resto da vida, Daqui a poucos minutos, Vai! Esse é um momento, Muito especial, Eu vou ser a sua companhia, Todas as madrugadas, Há exatamente dois anos, Entrava no ar, O Conta Comigo, O programa que iria mudar, As madrugadas da Rede Vida, E a vida de muita gente, Com boas mensagens, Reflexões, Boa música, E testemunhos emocionantes, Estou emocionada, Porque a minha avó está até tremendo, Eu sou uma mulher muito sozinha, Muito triste, Não tenho alegria, Tenho alegria só quando ela fez o seu fogão, Que linda! Eu, quando o filho tem cinco anos, Eu era uma mulher tão triste, Depois que o xixi, Eu vou ver, Eu sou uma mulher mais alegre, Eu virava dia e noite, Entre álcools e bebidas, Virava final de semana, Frequentava os piores lugares, Que uma pessoa poderia frequentar, E eu amo muito meu irmão, E eu queria que ele comece disso, E disse para ele, Que você ama muito? Falou, Eu te amo muito, Irmão, Não dá para pagar, Cadê para ter? Meu pai me vendeu, Por 27 reais, Eu estou, Estou assim, Entendendo a sua história, É que ela é muito forte, Ela é muito pesada, Como é que você lidou, Com todos esses sentimentos, Essas emoções? Eu perdoei meu pai, Então você vai rezar por mim, E para as pessoas, Que estão nos acompanhando, Nesse momento, Tá? Ave Maria, Cheia de graça, Senhor é convosco, Bendito, Vós entre as mulheres, Bendito ao fruto, Do vosso ventre, Nesses dois anos, Muitos artistas, Também usaram, Seus talentos, Para aproximar, As pessoas de Deus, Através da música, E das histórias, Por trás das músicas, Aí eu estava pensando, Em cantar uma música, Que eu fiz, Que Nossa Senhora, Foi uma grande, Amiga, Companheira minha, Nas, Problema que eu passei, Quando eu perdi meu filho, Eu achei, Que eu nunca mais, Ia voltar a sorrir, Que eu ia ter, Esperança na vida, Para mim, Ela é a mãe da esperança, Né? E caminha comigo, Me levando contigo, Até os braços, Do teu filho, Jesus, O mais surpreendente, Foi a quantidade, De crianças e jovens, Que toda madrugada, Nos acompanham, Rezando com a gente, O que você está fazendo, Acordado nessa hora, Menina? Eu só, Para assistir o seu programa, Tem algum presente, Assim que você, Gostaria de pedir a Jesus? Que curasse as dores, Da minha vovó, Bom dia, Meu amigo, Oi, Dalsir, E está ligando, Por quê? Porque, Eu adoro o seu programa, Eu assisto todos os dias, Dalsir, Fala, Eu queria, Também, Lizar para uma amiga minha, Ela está, Com, Com, Um problema, De fígado, Você acha que Deus, Não vai atender o pedido, De um menino, Com essa pureza? Brasil inteiro, Em oração, O que foi que aconteceu? Guilherme acabou, De telefonar para nós, Ele pode realizar, E você, Ele pode realizar, Gui, Se você está feliz aí, A gente aqui, Está explodindo de felicidade, Eu quero falar, Eu quero agradecer, Muito ao seu programa, Porque, Quando o seu programa, Ficou lançado, É, A gente, Só fez melhorar, Na nossa vida, Eu ia pedir, Ou eu ia agradecer, A você, Por rezar, Pelo meu pai, Que ele agora, Conseguiu emprego, Então, Eu agradeço muito, Por você, E a avó, Que é a Tênis, Tefani, Agradecer muito, Viu, Para vocês dois, Que rezeram muito, Nossa, Eu estou muito feliz, Que o seu pai, Conseguiu emprego, Estou feliz, Que você está feliz, Você está, Todo orgulhoso, Não é, Do seu papai agora, Com o novo emprego, Eu quero te dar um abraço, Pode? Pode, Então, Eu quero te dar um abraço, Muitas vezes, A mão de Deus, Guiou, Conta comigo, De forma surpreendente, Como na primeira, Participação, Do Padre Lício, No programa, Hoje é dia 10 de setembro, Dia de prevenção, Ao suicídio, E ele, Ele me diz uma frase, Que eu fiquei parado, Eu digo assim, Não pode ser coincidência, Estou muito feliz, De estar aqui hoje, Porque eu sou filho de um suicida, O meu pai se matou, Quando eu tinha, Tirou a própria vida, Quando eu tinha 13 anos de idade, Muita gente, Vê como saída, Ou busca como saída, Né, Das dificuldades, E dos problemas, Da falta de esperança, Da tristeza profunda, Do abandono, A extinção da sua própria vida, E a gente sabe, Que este não é, Com certeza, O melhor caminho, Com esse e outros programas, Que falaram sobre suicídio, Pudemos ajudar muitas pessoas, A abandonar esse pensamento, Um dia, Eu sentada na sala, Da minha casa, Muito triste, Com algumas situações, Que tenha acontecido, E eu tinha decidido, Terminar com a minha vida, Assim, Eu estava na TV, E de repente, Mudou de canal, Mudando de canal, Apareceu você, E você foi a salvação, Da minha vida, Assim, Muito obrigada, Estou muito grata, A você, Por tudo, Minhas filhas, Eu sempre falo para elas, Bianca, Maria passa na frente, Tudo eu falo, Maria passa na frente, Mas eu aprendi, Tudo com você, Tenho certeza, Que muita gente, Está vivo hoje, Por causa do seu programa, Diariamente, Todas as madrugadas, O Dalsides, E uma equipe de profissionais, Trabalham com amor, E dedicação, Para colocar no ar, Um programa de duas horas, De duração, Sem intervalos, Queremos continuar assim, Intercedendo por você, Orientando, E contando as graças, E maravilhas, Que Deus faz, Diariamente, Na vida de todos, Agradecemos a Deus, E também a você, Benfeitor e benfeitora, Da Rede Vida, Por possibilitar, A chance de manter, Esse programa no ar, Todas as madrugadas, Com a sua ajuda, Continuaremos no ar, Por muito mais tempo, Vem ficar lá, Aonde a estrada, Termina, Onde os nossos passos se encontram, E a felicidade é um abraço, Vem ficar lá, Agora nós vamos fazer, A escolha, De dois benfeitores, Você vê, Você vê, Que nós temos aqui, A quantidade de 47 mil, Nomes, Na verdade, Se você contribuiu, No mês de abril, Você tem, Uma vez o seu nome, Se você contribuiu, No mês de maio, Você tem, Uma vez o seu nome, Se você contribuiu, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Você tem, Abril, Maio, Junho, Julho, Agosto, Cinco vezes o seu nome aqui, Minha gente, Nesse momento, Eu vou pedir mesmo, Sabe, Que a pessoa, Que assim, Vai ficar mais feliz, Que ela ganhe, Essa viagem, Para três países, Para os santuários marianos, Vamos lá, A primeira pessoa, Primeiro benfeitor, Que nessa madrugada, Opa, Aqui, Aqui, Opa, Já, Já, É uma mulher, Dalva, Genoveva, Moreto, Rebalo, Dalva, Está aqui, Já estou imaginando, Preparando o passaporte, Já estou imaginando, Nós vamos agora, Para aquele momento final, A última escolha, Que vamos fazer aqui, Vai, Vai mais, Vai mais, Olá, Agora, 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 Opa, Parou, 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 Já tenho aqui, Aqui, Luzia, Tavares, Rosa, Luzia, Luzia, É com você, Meu anjo, Eu quero nesse momento, Agradecer, Todos aqueles, Que nos ajudaram, A chegar até aqui, Dois anos de projeto, Juntos pela vida, E nós vamos, Tocar esse projeto, Por muitos e muitos anos, Enquanto você estender as mãos, E falar assim, Tô com vocês, Contem comigo, E olha, Eu posso dizer para você, Você pode contar com cada um de nós, Todos os dias, Fica na paz, A gente te ama de verdade, De verdade, O Senhor, Cuida de cada um de nós, E nos traz, Aquilo que a gente mais precisa, Confie, Espere, E saiba que esse coração, Que estava tão agitado, Com tantas coisas, Agora, Repousa, Em paz, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo, Amém, Tchau, Beijo, Obrigado. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.